A nossa equipe hoje está aqui no SEBRAE, junto com a Josi Signore, gerente regional, para falar desse projeto maravilhoso que tem a parceria do SEBRAE, que é o Emprega Mulher, né Josi? Olá, sim. Hoje nós estamos aqui com o Ministério do Trabalho, a Fundrave, o SESC Senat, o SENAC, também a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a gerente da Caixa, para a gente conversar sobre essa oportunidade no mercado de trabalho para a mulher. Mulher fazendo também massagem, trabalhando com elas a questão da autoimagem e da maquiagem, trazendo informações importantes para a mulher ter muito mais conhecimento quando for elaborar o seu currículo e se sentir segura quando for conquistar a sua vaga. É mais uma chance, mais uma opção que o SEBRAE está colocando também à disposição. Sim, eu acredito que é uma possibilidade a mais para a mulher, né, Três Lagoense, que às vezes ainda não está inserida no mercado de trabalho ou também está usufruindo aí a questão do desemprego, né? E eu acredito que, usufruindo não, está utilizando esse momento para procurar um novo emprego. Por quê? Porque às vezes você quer descobrir o seu talento, você quer aprimorar um pouco mais os seus conhecimentos e hoje o SEBRAE, junto com esses parceiros, traz aí vários temas para que a mulher possa ampliar o conhecimento e se ver realmente em alguma vaga que ela coloque o seu talento à disposição. Eu vejo que a mulher, ela tem muito sonho, ela tem vários sonhos, ela tem os seus talentos, mas ela precisa, talvez, descobrir um pouco mais sobre gestão, conhecer um pouco mais como ser específica naquela função, ter um foco e desempenhar essa função mais segura, né, mais focada, de uma forma mais assertiva. Uma programação preparada com muito carinho para a mulher de Três Lagoas. Com certeza. Eu acredito que hoje é uma tarde muito produtiva, uma tarde em que as mulheres vão ficar à vontade, vão poder ampliar o seu conhecimento e o seu autocuidado.